Foi anunciado no último dia 7 de março pela assessoria do deputado federal Carlos Meles a liberação de 3 milhões e meio de reais de recursos federais para a área da saúde em mais de 20 municípios da região repassados através da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. O Hospital São Vicente de Paulo, que tanto necessita de apoio financeiro para atender pelo SUS a população de Carmo do Rio Claro, também foi agraciado com uma emenda no valor de 100 mil reais. O presidente da Câmara, Juliano Alves, que é um dos representantes do partido aqui no município, falou sobre esse grande ganho para o hospital. Primeiramente, a gente tem que agradecer a atuação do deputado Carlos Meles, Carlos Meles que vem sempre ajudando a parte de nossa saúde em Carmo do Rio Claro, principalmente na parte que se diz a respeito ao Hospital São Vicente de Paulo. E mais uma vez, para 2017, Carmo do Rio Claro foi contemplado com essa verba de 100 mil reais, que vai nos ajudar bastante. De acordo com Juliano, a verba veio em uma ótima hora, pois com as dificuldades que a entidade vem atravessando nos últimos tempos, com o acúmulo de dívidas, tudo que vier para sanar essa fase é ótimo para o hospital, e quem ganha é a população. Essa verba poderia ser usada para vários motivos, para pagamento de funcionários, pagamento de médicos plantonistas, compra de medicamentos, e o hospital hoje, devido a essa crise financeira que ele vem atravessando, e que se Deus quiser, com o apoio de todos os vereadores, do executivo, com agora a volta desse plantão de urgência e emergência para o Hospital São Vicente de Paulo, sairá dessa dívida, e esse valor recebido agora com essa emenda parlamentar federal, vai servir para pagamento do operacional, ou de funcionários, ou de médicos plantonistas, e acredito que vai ser de uma ajuda muito grande ao Hospital São Vicente de Paulo. O presidente também frisou a importância das parcerias com os parlamentares, através dos vereadores e o executivo. De acordo com o Edil, o caminho é este mesmo. É uma corrente, essa corrente de maneira nenhuma pode ser quebrada, até porque o vereador depende do deputado, o deputado depende do vereador, ano que vem tem eleições novamente, eleições governamentais, para deputado estadual, deputado federal, e os deputados são, e os vereadores aqui em Carmo Del Claro, vão ser a base desses deputados, tanto estadual como federal. Graças a Deus, cada vereador tem a sua base, tanto no estadual como federal, a gente sempre pede nas nossas reuniões que corram atrás desses deputados, emendas e mais emendas, nunca vai ser o suficiente para tentar amenizar tantos problemas do nosso município, mas cada um correndo e fazendo a sua parte, acredito que a cidade só tem a melhorar, e como você mesmo disse, isso aí não pode acabar jamais, a gente tem que estar sempre buscando novos recursos para que o município possa sair da situação e novamente virar uma cidade de referência em nossa região. O vereador Juliano Alves aproveitou o espaço e fez um agradecimento todo especial ao deputado federal Carlos Meles, por mais uma vez ter atendido o seu pedido, em especial na área da saúde. A gente não pode esquecer jamais do deputado Carlos Meles, deputado federal Carlos Meles, na última eleição foi majoritário aqui, foi o campeão de votos como deputado federal, esperar que nessas próximas eleições ele possa ser novamente majoritário, mas independente de qualquer coisa, que Carmo do Rio Claro tem maior carinho por Carlos Meles no nosso município, por tudo que já fez e acredito que por tudo que vai fazer ainda pelo nosso município. Deixo aqui, como presidente da Câmara e em nome da população carmelitana, meus sinceros agradecimentos ao deputado federal Carlos Meles. Ainda segundo o presidente da Câmara, Juliano Alves, o Hospital São Vicente de Paulo merece toda a atenção de todos os vereadores e também do executivo, e que não medirá esforços para trazer recursos para a entidade atender os munícipes de Carmo do Rio Claro, que tanto anseiam por melhores condições de saúde. Legenda Adriana Zanotto